Fala gurizada, Filipos aqui, vamos lá dar sequência a nossa aventura com Endzone, a World Apart. Bom pessoal, está quase pronto aqui a nossa fundação do marco do farol, olha aí, está ficando pronto. Ontem ainda éramos poucos e fracos, hoje somos muito e fortes. O trabalho no marco do farol está indo bem e este assentamento está mais vivo do que nunca. O crescimento é o que nos permitiu prosperar e este lugar ainda será capaz de ser um lar seguro. Há muito mais pessoas no futuro, nosso farol é um marco que deverá se elevar bem alto no céu, visível para todos, como um símbolo da nossa confiança. Legal. Nossa, agora a gente precisa chegar a mil habitantes. Não, não tem como, cara. Não tem como. Não, por favor, mil habitantes, gurizada. Não dá. Não dá, é ridículo. Nossa, eu tenho que ter, eu vou ter que, eu vou ter que ter, minha cidade vai ter que sair pelo mapa inteiro. Caramba, não tem como não. Então, sabe o que eu já vou começar a fazer? Eu vou começar a fazer upgrade nesses poços aqui, pelo menos um, em cada ponto de coleta, para mim ver como é que funciona o upgrade dos poços. Ver se eles coletam mais, melhor, como é que funciona. Porque, ó, período de seca, a minha água chegou a 7 mil. Então, muito rápido a gente pode ficar sem água. Tá, tranquilo. Ó, fiz um, um, ah, aqui faltou. Um aqui também. Beleza. E cada um deles consome 200 de energia. Então, é muita coisa. Por isso que eu não queria fazer, sabe? Mas eu vou me obrigar. Vou ver se eu largo mais umas turbinas aí, espalhadas pelo, aonde eu puder. Perfeito. Nossa, eu vou ter que expandir muito a cidade, pessoal. Muito mesmo. Bueno, queria agradecer muito, né, pessoal? Aí a participação, a audiência de todos. Convidar aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem. Também não esquecerem aí de conferir as demais séries do canal através da aba Playlist. É isso aí, minha gente. Agora é o seguinte, ó. Vamos ter que expandir absurdamente a nossa cidade, cara. Não tem o que fazer. Precisamos expandir. Precisamos expandir mais e mais. Eu não estou conseguindo subir muito a minha população a níveis... Assim, internamente, né? Não sei se eu preciso, talvez... Eu tenho tudo disponível. Remédio, tudo. Está tudo disponível. Então, seria uma questão só deles expandirem mesmo a população. Já vou preparar uma torre de defesa aqui, ó. Colocar bem no centro da... Ah, não dá. Não dá. Ah, eu achei que ela caberia bem aqui, ó. Mas aqui dá, ó. Já dá para fechar um pouco mais. Temos também a torre de sereia, né? E agora eu vou ter que começar a expandir a cidade, pessoal. Vamos ver. Tentar trazer mais habitantes e expandir mais a cidade. Bom, talvez uma alternativa seja, pessoal, a pesquisa, né? Olha só, nós temos aqui, ó. Casa confortável. Abrigo confortável. Então, provavelmente, nós vamos conseguir ter muito mais pessoas nesse ponto onde nós estamos aqui. Talvez até a gente consiga dobrar o número de habitantes nesse mesmo espaço, né? Seria excelente. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar a fazer as pesquisas, ó. Taberna melhorada. A taberna melhorada produz itens para o consumo, como cerveja, destilado ou baseado, que aumentam a confiança dos colonos. Funciona com mais eficiência que uma taberna normal. Então, vamos iniciar a pesquisa. E também podemos enviar a nossa próxima expedição aqui para lugares distantes. Vamos escolher aqui. Expedição oeste já foi. Expedição para o sul já foi. Vamos aqui para o leste, então. Olá. Estamos conectados? Ou a antena saiu do lugar de novo? Não importa. Aham. Se alguém estiver me ouvindo, aqui estão minhas coordenadas. Uma ajuda seria bem-vinda por aqui. Recomenda-se experiência técnica anterior. Beleza. Vamos configurar a nossa expedição aqui, minha gente. Precisamos de alguém com habilidade em água. Ah, não, não. Isso. Em água. Vai ser esse aqui. Aqui, ó. Tem um cara que está na milícia. Deixa eu tentar encontrar quem está na milícia. Aqui tem um... De várzea. Deixa eu ver quem mais. Precisamos de um agora com... Que seja agricultor, né? Ah, vou pegar um aqui assim. Esse aqui mesmo. Ferramenta. E vamos levar 12, né? A gente está sempre levando 12, mas eu acho que até pouco. Olha a capacidade aqui, ó. Vou levar 14 e vou pegar agora mais gente aqui. Aí não precisa ser com insígnia. Vem esse. Vem esse aqui. Estou pegando da milícia mesmo. Tem um de várzea. Beleza. Vamos lá, minha gente. Expedição. E vou fazendo as pesquisas. Terminamos a pesquisa aqui, pessoal. Da taberna melhorada. Inclusive, eu já coloquei para construir uma taberna a mais, tá? E já botei da melhorada. Vou mostrar ali para vocês. Olha só. Unidade Fabril. A unidade Fabril consome diferentes recursos, tais como concreto, metal, reforçado ou vidro para aumentar a eficiência dos centros de produção próximos da alfaiataria, oficina, fábrica de munição, posto de saúde, de posto de descontaminação. Não... Sei lá. Não me parece tão vantajoso assim. Mas eu vou primeiro... Sabe aonde? Na aquicultura... Produz peixes. Diferentes da cabana de pesca, ela também funciona durante as secas. Mas eu já não posso construir isso aqui. Eu não ganhei essa... Eu me lembro que eu tinha ganhado um negócio. Não, não. Pior que não. Tá bom. Vamos pesquisar aqui. Tem a estufa. Pode-se cultivar em estufas todas as sementes produzidas nos campos. Na estufa, as sementes são plantadas automaticamente, crescem mais rápido e não se contaminam com radiação. Para funcionar, a estufa precisa de um abastecimento constante de água. Tá. Eu vou, na realidade, nessas caixas de água melhorada. A caixa de água melhorada coleta e armazena água. Os carregadores de água podem usar carvão para filtrar a radiação da água. A caixa de água abastece automaticamente seu reservatório com a água das elevatórias. Essa construção também pode usar mão de obra para receber água de um cais de madeira, um poço ou um coletor de água pluvial. Ou seja, a gente pode somar tudo, né? É uma caixa de água, ela é melhorada porque ela também faz a coleta da água. Entendi. Vamos lá, vamos pegar. Deixa eu pesquisar. E aqui, pessoal, eu estou construindo uma taberna a mais, tá? Eu vou deixar uma fazendo cerveja e outra fazendo café. Que era a outra taberna que nós tínhamos. Eu só vou fazer o upgrade nela também. E aí eu já deixo ela fazendo café. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o nosso cemitério coletando. Nossa, muita gente morta para esse lado aqui. A vontade que eu tenho é de pegar outro cemitério, sabe? Mandar construir outro cemitério. Daqui a pouco a gente talvez tenha que fazer isso mesmo. Vamos lá para a próxima tecnologia. Eu estou com, na realidade, eu estou com... Essas pesquisas, elas gastam muito... Muito metal e plástico. Eu estou com dificuldade, galera. Eu acho que eu vou ter que fazer uma refinaria a mais, hein? Tenho 25 trabalhadores porque sucata eu tenho. Eu estou com um problema para refinar isso tudo. Vamos ter que fazer uma refinaria a mais. Eu não queria, mas é necessário. Então eu nem vou botar pesquisa agora para fazer. Vou deixar fazer essa refinaria. Porque olha lá, já está acabando os nossos... A nossa proteção contra a radiação. Porque sem plástico a gente não fabrica... Não consegue fabricar os trajes, né? Tá vendo, minha gente? Começamos a nos reorganizar aí. Eu fiz um acordo aqui, ó. De trocar 97 máscaras por 123 areia. E as máscaras já foram todas distribuídas para a população. E está faltando ainda. Mas eu já consegui agora voltar a produzir bastante plástico e metal, né? Com a nossa nova refinaria aqui. Ela já está ligada na eletricidade. Então eu espero que as coisas se assentem daqui para frente. Vamos lá para a nossa próxima exploração, minha gente. Aqui, ó. Chegamos num novo lugar distante, né? Vamos ver como é que é. Olha a cara do tiozinho. Onde é que eles estão aqui? Tipo numa montanha. Olha que legal. Jantar, né? Dinner. Workshop. Muito legal. A gente pousou aqui, ó. E a galera está aqui. Está tipo num portão de entrada de uma cidade, ó. Aqui tem um outro balão vazio. Interessante. Alguém aí acabou de pousar? Se sim, aperte o botão no portão. O interfone só funciona se você tocar a campainha. Vamos verificar o portão. Que azar. Está trancado. Mas tem alto-falantes ali. São improvisados. Mas estão em bom estado. Teremos que tocar a campainha. Parece um interfone improvisado. Esse botão deve ser a campainha. Hello. Olá. É muito para eu aguentar. A campainha funciona mesmo. Quem está aí? E o mais importante. Você tem alguma batata? Esta é a primeira grande visita que tenho em anos. Não. Décadas. Devo dizer que é... Você está ouvindo? O que está acontecendo? A conexão está ruim, chefe. Continuamos tentando ou damos uma olhada primeiro? Continuar? Continuar conversa, né? Vamos continuar a conversa. Ei, estamos ouvindo muito bem. O interfone está doido. Você está nos ouvindo? Hello? Oi. Essa antena maldita. Eu sabia. Vou abrir o portão sim. O telhado. Você me ouviu? Tem uma antena no telhado. Você só tem que... Perdemos contato, chefe. Ele disse algo sobre uma antena no telhado. Deve estar quebrada e não tenho ideia de como chegamos lá até lá em cima. Bom, vamos dar uma olhada naqueles caixotes lá no início? Ah, eu não... Ó, agora não tenho opção. Puxa, eu devia ter dado uma olhada naqueles caixotes antes. Tá, vamos lá. Escada. Lá em casa, essa escada já teria ido para o ferro velho, mas parece estável. Vamos rezar para que algum degrau quebre enquanto subimos. Para que nenhum degrau quebre, né? Alguns degraus rangem, mas a escada aguentou o nosso peso. Aqui está a antena. Parece que tem uma caixa de fusíveis no canto. Aquele cara estranho diz que tinha algo quebrado aqui. Parece bem improvisado. Vamos lá na antena. Essa antena parece bem improvisada, mas podemos consertá-la. Vamos tentar. Não, não funciona. Não chegaremos ali sem nos machucar. Um dos nossos já levou um choque. Continua. Essa antena parece... Bom, vamos tentar de novo. Perfeito. Só temos que movê-la um pouco e dobrar uns fios. Santa Batata, você consertou o sistema. Haha, bem-vindos, meus úteis convidados. Meu nome é Len, inventor e construtor de terceira geração. Eu os recepcionaria pessoalmente, mas minha mãe disse para ter cuidado com forasteiros. Enfim, já que estão aqui mesmo, deem uma olhada nas minhas maravilhas tecnológicas. Podem ver, são de cair o queixo. Dispositivo quebrado. Vou ter que esperar ele falar. Vamos, veja essa maravilha. É a minha colheitadeira de batatas. Mas não está funcionando. No momento. Só para você saber, eu adoro batata. A gente pode cozinhar, assar, amassar, gratinar, rechear, fritar, sem falar na batata palha. Uma vida sem esse milagre seria uma tragédias. Desculpa. Vamos testar, né? Desculpe, não funciona. Um dos pneus furou. Sinto desapontar, mas não tenho nenhuma batata. Me desculpe. Mas as minhas, eu usei todas. Sim, essa é a verdade. Não tem mais nenhuma. Tudo isso por batatas? Sim, batatas. Aquela pobrezinha devia estar trabalhando no campo. Mas não funciona. Não sou mais lá tão novo, sabe? Você poderia me ajudar com o pneu? O pneu está murcho, chefe. Podemos tentar remendá-lo. Mas certamente é algo que exige talento. A borracha não está muito boa. Tente. Remendar o pneu, claro. Eu já tinha pensado nisso anteontem. Mas aí, bem, algo aconteceu e acabei me esquecendo de novo. Que bom você estar aqui. Máquina coberta. Aquilo ali na frente, não se preocupe com aquilo. É só um protótipo. Ah, mostre logo. Nada melhor que uma máquina que funcione. Bem, que vai funcionar em breve. Mas algumas peças, mais algumas peças, E ela estará pronta. Mas você não precisa se preocupar com isso. É só não deixar de cobrí-la. Por quê? É um segredo, entende? E vai ficar assim até estar pronta. Minha mãe sempre dizia para nunca mostrar nada Que não esteja pronto. Mas vai ser uma obra-prima, com certeza. Por que não se afasta antes que quebra alguma coisa? É melhor darmos um passo para trás, chefe. Antes que essa coisa, seja o que for, desmorone e nos machuque. Que legal, cara. Nossa. Faça o que ele diz. Tudo bem. Admita. A curiosidade está além da conta, não é? Hehe. Agora você não pode esperar para ver o que está à sua frente. Tá bem, tá bem. Ok. Bem, eu sei como é. Eu sempre fui uma criança super curiosa. Meu pai tinha que pendurar tudo para eu não alcançar. Mas eu dava o meu jeito mesmo assim. Diga lá. Você quer me ajudar? Por que não damos uma ajudinha para ele, chefe? Tudo bem. Ai, não. Sabia que podia contar com vocês. Tem um assentamento a nordeste daqui. É minha terra natal. Mas agora é preciso ter cuidado. O lugar está contaminado com radiação. E é preciso usar equipamento especial. Lá tem alguns componentes que eu preciso para aperfeiçoar a máquina. Vai lá pegá-los para mim. Ok. Deixa eu ver aqui. Verifique o portão. Ah, aqueles caixotes. Caixotes estranhos. Há vários caixotes espalhados. São bem fortes. Ainda bem que trouxemos ferramentas. Vamos dar uma olhada. Panelas, frigideiras. Ao menos uma dúzia. Tá? Então, dispositivo quebrado, máquina coberta, o aparelho estranho. Uma preciosidade, não? Veja. Veja. Foi tudo minha ideia. Ideia minha. Você viu? O que que é isso? Você se senta nela e empurra com os pedais. E no caldeirão que faz isso. Aí, ó. Como se chama essa coisa mesmo? Sim, o gancho. Dá voltas e voltas. Grande máquina. Está funcionando? É claro. Bem, teoricamente. O que eu deveria dizer? Ela está quebrada. Problemas nos dentes. Mais uma vez. Acha que consegue fazê-la funcionar de novo? Lubrificá-la. O dispositivo está rangendo. Muito, chefe. Está precisando de óleo. O mecanismo é meio confuso. Vamos deixar um especialista dar uma olhada. O óleo é como... Teste. Óleo é como mágica. Só um pouquinho e de repente tudo funciona. Agora só preciso de algo para mexer. Depois eu penso nisso. Terminamos, pessoal. Sério? Foi só isso? Pilhar e voltar. Beleza. Ok, vamos deixar eles voltarem aí. Vou fazer uma pesquisa aqui, pessoal. Construção duráveis. Essa pesquisa melhora a resistência de todas as construções contra tempestades de areia e ataques de invasores. E o custo dela é muito baixo, assim, para nós, porque não é nada que esteja faltando, certo? Concreto, metal reforçado. São coisas que a gente tem sobrando. O que me falta mesmo é plástico. E madeira também é algo que está sobrando bastante. Ó, o que mais estava faltando para mim era plástico e tecido. Agora deu uma melhorada. Eu andei fazendo comércio aí com alguns... Ah, a máscara. Eu tinha falado para vocês que eu tinha feito comércio, né? E nós também recebemos uma invasão e ganhamos de espólio sem lenços. Tá? Beleza. Vamos lá. Bom, vamos fazer a nossa última expedição dessa primeira fase, né, pessoal? Expedição ao norte. Olle Sorensen, manda saudações de longe. Eu encontrei um lugar muito especial aqui. Não quero revelar muito, mas preciso de ajuda urgente. Olha, é no gelo, pessoal. E, ah lá, uma usina nuclear, ó, destruída. Vamos configurar a expedição aqui. Vamos lá. Precisamos... Nossa, eu não tenho esse cara aqui, ó. Carvoeiro. Eu acho que não tem. Ah, ah. É, não vai dar para fazer essa aqui agora, não. Vou precisar da insígnia de carvoeiro. Não tenho. Que droga. Como é que eu adquiro essa insígnia, né? Pô, e eu tenho cheio de gente... Um monte de gente na mina pegando carvão e eu não ganho essa insígnia. Eu vou ficar cuidando. A hora que eu ganhar, a gente faz lá. Bueno, minha gente, conseguimos a insígnia ali que nós precisávamos, tá? De carvoeiro, que eu não tinha. Tá? O que eu tive que fazer? Construir uma carvoaria para deixar o pessoal trabalhar lá e adquirir a insígnia. E aí, deu certo. Bom, vamos iniciar a expedição, né? E aí, quando chegar lá, eu retomo o vídeo. Chegamos, pessoal. Chegamos lá na expedição do norte. Vamos ver o que o carinha aqui nos fala. Que bom que vieram. As coisas estavam ficando bastante complicadas aqui. Mas isso não nos atrapalhará. Veja que lindo lugar eu encontrei. Para a entrada. Fabuloso, não é? Fabuloso, não? Quando cheguei, soube que não sairia daqui tão cedo. As oportunidades, a gente agarra assim que as encontra. Certamente vocês me ajudarão a abrir essa porta. Talvez consigamos abrir a porta com um pouco de habilidade, chefe. A fechadura parece estar corruída pelo tempo. Trouxemos as ferramentas, né? Não. Não está funcionando. Está toda retorcida e congelada. É... Talvez consigamos abrir a porta com um pouco de habilidade, chefe. Vamos tentar de novo, né, pessoal? Sempre a gente dá aquela segunda tentativa e aí vai. Muito bom. A fechadura estava enferrujada e bastaram alguns golpes para abri-la. A espera lá fora na neve valeu a pena. Afinal, a passagem ainda está muito escura. Mas tenho a sensação de que temos algo muito especial aqui. Ah, nós encontramos o cara na rua, galera. Ele pediu ajuda porque ele encontrou um lugar interessante. Era isso. Escuridão. Está escuro. Tudo bem. Mas será que é perigoso? Vamos dar uma olhada. Nossa, essa foi por pouco. O chão está coberto de tranqueiras. Mas ninguém tropeçou. Dê uma olhada. Ah, que lugar lindo. É difícil de acreditar. Mas essa construção era um tipo de bar. Imagina... Bar? Eu pensei que era uma usina nuclear. Imagine... Mesas, cadeiras, um fogareiro, crepitando no meio. Música, conversas, longas noites. Uma bebida boa no bar. Uma taberna nesse fim de mundo, coberto de neve. Eu sei. Eu mesmo não acredito direito. Mas estou formando uma imagem em minha mente, caros amigos. Temos que botar o bar para funcionar. Deixá-lo brilhando como novo. De novo. Nossa, olha ali, cara. Que legal. Nossa, que tri... Um monte de coisas e tal. Bah, que joia. Incrível. Incrível. Printzinho para nós, né, gurizada? Vamos ver aqui. Será que eu... Vou tirar um aqui. Depois eu vejo se eu consigo um melhor. Todo bar precisa de eletricidade. Claro. Afinal, há vários equipamentos que só funcionam assim. Eu trouxe meu gerador velho de guerra. Podemos usá-lo. Vocês poderiam trazê-lo lá de fora? Vamos nessa. Ótimo. Pronto. Ele nos dará energia para criar iluminação aconchegante e ligar um ou outro equipamento também. Hum. Hum. Tem lixo e bagunça por toda parte. Eu vou deixar vocês cuidarem do projeto. Afinal, nós somos tipo parceiros agora. O que acham? Onde colocamos o gerador? Aqui, chefe. Na pequena cabana, o chão é mais estável. Aqui no canto. A fumaça vai sair melhor aqui também. Mas vamos ter que conectar o gerador com cabos. Temos que dar um jeito. Trouxemos os cabos, chefe. Boa ideia. Ó. Boa luz. Incrível. Um pequeno passo para colocar o bar em funcionamento. Calor. Não estamos reclamando, mas está muito frio. Tudo coberto de neve. Pelas placas, a máquina grande no meio deve ser um aquecedor. Vamos tentar acendê-lo? Olha que legal. Parece Frostpunk, né? Parece o gerador do Frostpunk. Parecido. Quem não viu a série de Frostpunk aí, tem uma playlist com ela no canal, beleza, gurizada? Vão em frente. Sim, está meio frio aqui. Vocês acham que conseguimos fazer funcionar essa coisa grande? Vai ficar quente e aconchegante. Parece que sim. Devo admitir que passaram uns anos, séculos no seu auge não, mas é melhor que nada. A câmara de fogo está coberta de fuligem. Temos que limpá-la, senão não conseguiremos acender o fogo. Cuide disso. Podemos dar uma escovada nela, mas duvido que vá ajudar. Não entendemos o suficiente destas coisas. Mais uma tentativa. Já vejo o fogo crepitando. Vamos aumentar o calor. Muito bom. Acabei de pensar, um combustível seria bom, não? Viram algum por aí? Chefe, parece que tem um depósito de combustível do lado da câmara de queima. Ainda tem muito carvão dentro. Vamos acendê-la? Boa ideia. Conseguimos acender o fogo apesar da umidade. Às vezes, só precisamos de habilidade. Fantástico. Ah, ótimo. Finalmente poderei me sentar perto do fogo e fazer um bom chá de cocumelos. Peguem umas cadeiras e juntem-se a mim. Chá de cocumelos? Chá de cocumelo é um tanto curioso. Olhe. Melhor irmos para casa mais cedo. Olha a galera sentada no bar ali, cara. Olha a galera sentada no bar ali, cara. Que legal. Mas se houver mais alguma coisa... Que pena. Que pena mesmo. Mas vocês vão voltar, não vão? Claro. Que bom. Enquanto isso, eu vou dar uma arrumada e manter o fogo aceso. Mas tenho um último pedido. O combustível não vai durar para sempre. Ele está acabando e eu preferiria não queimar as cadeiras. Então, será que podiam trazer mais algum para mim? Claro. Só se estiver tudo bem e se não for inconveniente. Vamos nessa. Nossa, eu sabia que podia confiar em vocês. Eu sabia. Você me ajudou mais do que esperava. Vou dar o seu nome a um drink. Vou chamar de chefia. Que legal, cara. Adoro as referências desse jogo. Vamos lá. Para a entrada. Aqui faltou alguma coisa. Não, aqui já foi. O bar. Acho que isso era um bar, chefe. É o que parece, pelo menos. Deem uma olhada. Não brinca. É um bar. Tem até o tipo certo de banco. Que sorte a nossa. Parece que o lugar foi feito para nós. Como está a situação? É claro que ainda serve para alguma coisa. Em pouco tempo teremos bebidas borbulhantes por aqui. Mas primeiro temos que ver o que está, o que esta preciosidade tem a nos oferecer. As gavetas parecem interessantes, chefe. Mas não estão trancadas. Arrombamos? Claro. Ah, tem várias coisas úteis nessas gavetas. Vamos levar conosco. Tem uma porta, chefe. Abrimos para ver o que tem atrás. Vamos em frente. É claro que ainda serve para alguma coisa. Tá. Um perrada? Ah, é claro que sim. Vocês nunca pensaram em produzir geleia? Porque eu venho aperfeiçoando todos esses anos a minha receita de geleia. Para quê? Mas antes vamos dar uma olhada nos armários. Os armários estão trancados. Vamos arrombá-los. Maravilha. Tem latas enferrujadas. Deve ser de comida. Tem algo escrito. Pode ser uma data. Será que ainda são comestíveis? Um monte de coisas. Ajudem. Minha nossa. Apesar de ter podido ver dentro. Quando cheguei não vi essa bagunça caótica. Mas já sei exatamente o que eu farei neste canto aqui. O quê? Então, sim. É isso. Um dia os clientes se setarão aqui e compartilharão histórias enquanto desfrutam as iguarias que este mundo tem a oferecer. Vamos. Não percamos tempo. Por onde começamos? Prateleira. Vamos esvaziar a prateleira. Melhor prevenir que algumas delas caiam em nossa cabeça. Boa ideia. Ótimo. Assim nada mais vai despencar. Por falar nisso, esta não é a minha primeira visita aqui. Um dia, tive que fugir de uma nevasca e fiz um pouso forçado. Achei que tinha chegado na minha hora. Mas aí vi uma torre no meio do caos. Foi essa a primeira vez que estive aqui. Infelizmente, a porta estava trancada. Além disso, eu estava com poucos suprimentos. E tive que correr assim que a nevasca amainou. Tem baús aqui, ó. Vamos olhar dentro. Fica a vontade de levar o conteúdo dos baús com vocês. Só está atrapalhando aqui. Para você, pode não ser. Mas ao achar um lugar como este, foi uma sorte incrível. Você não encontrará um velho no mapa. Por anos viajei com meu balão. Agora este é meu novo lar. Bem aqui, no meio da neve. Não é inacreditável? Mobília. Tem cadeiras e móveis velhos por toda parte. Não podemos deixar tudo assim, chefe. Não conseguimos nem andar de tanta coisa que tem. Assim já está bem melhor. Foi sorte ter me encontrado aqui. Depois de eu mandar a mensagem de rádio, esperei a ajuda na neve. Não tinha como saber se alguém receberia e viria me socorrer. E se eu saísse, alguém poderia tomar essa construção incrível. E eu nunca me perdoaria por isso. Acabamos, minha gente. Pilhar e voltar. 100% aí. Ótimo. Pessoal, estou tendo dificuldade já com comida e bebida novamente. A gente está com uma população grande aí, minha gente. Estamos com 747 pessoas. Eu cheguei a ter 800 pessoas. Eu fiz o upgrade de todos os poços para a bomba d'água elétrica. Ela é mais eficaz. E eu também construí mais algumas bombas de água elétricas. E fiz o upgrade de todas as caixas de água melhoradas. Agora, o que a gente vai fazer? Episódio que vem, nós vamos pesquisar. Vamos tentar vir aqui na parte da elevatória. Vamos pesquisar elevatória. Certo? Eu vou explicar no episódio que vem porquê e como é que nós vamos fazer. Por enquanto, minha gente, eu agradeço a audiência de todos. Não esqueçam aí de deixar os seus comentários. Nós nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu! Tchau!